Fala galera, estou aqui hoje para ensinar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o cruzado do Muay Thai, todos os detalhes e as diferenças do cruzado do Muay Thai para o cruzado do boxe. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um padrão técnico dentro de cada modalidade. No caso do Muay Thai, esse padrão técnico é guiado pelas regras de competição. O que vale, o que não vale, os golpes que são legais e ilegais, o que pontua mais, o que não pontua. E é isso que vai determinar como são feitos e como são treinados os gestos, os padrões técnicos da modalidade. No caso do Muay Thai, o Muay Thai que eu me refiro, gente, é Muay Thai como ele é praticado aqui na Tailândia e como foi espalhado daqui para o mundo. A gente vê muita bizarrice, muita invencionice por aí e eu nem vou tratar mais isso por Muay Thai, ok? Então, os padrões técnicos do Muay Thai são baseados em três pilares. O primeiro é a máxima performance, ou seja, você ter as valências principais do Muay Thai nos golpes, que é equilíbrio, força e a postura. O menor desperdício de energia, os padrões são desenvolvidos para que haja um menor desperdício de energia ao desferir os golpes. Afinal de contas, você precisa de energia para durar os cinco rounds da luta e não gastar tudo num golpe só. E a capacidade, a otimização da defesa, que é a capacidade de você continuar lutando, batendo e tendo o hábito defensivamente ao mesmo tempo. Falando, então, especificamente sobre o cruzado, ele é um golpe curvo utilizado na média ou na curta distância. Eu uso essa parte da mão para desferir o golpe, tá? E uma dúvida muito frequente, muito comum em várias academias, em vários lugares eu já vi pessoas perguntando sobre isso, tá? É se o cruzado se bate assim com a palma da mão para mim ou se bate assim com a palma da mão para o chão. Nenhum dos dois está errado, o cruzado pode ser desferido das duas maneiras, são duas técnicas válidas, tá? Mas existe sim algumas diferenças entre elas e eu vou explicar, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês isso. O cruzado assim, desferido com a palma da mão para mim, ele é um cruzado mais forte, tá? Eu tenho um pouco mais de força nesse cruzado. Mas ele é um cruzado que só encaixa bem, funciona bem na distância curta. Ele é um cruzado que se potencializa no ângulo de 90 graus. No momento que eu ampliar isso, tentar bater em uma distância maior, tentar usar ele em uma média distância, eu vou acabar batendo provavelmente essa parte da mão. Batendo com as falanges, talvez cause alguma lesão no meu punho, com uma hiperextensão do meu punho, certo? Então pode haver lesão de punho, posso machucar alguma falange e eu não vou pegar com a melhor parte, com a parte indicada da mão no golpe e vai acabar batendo assim. Numa distância mais larga, numa distância média, né? Numa distância curta, ele é mais forte, ele encaixa bem, ele é um cruzado mais forte do que assim. Esse cruzado aqui, ele perde um pouco de força com relação ao outro, porém, se eu aumentar um pouco a distância dele, eu continuo conseguindo golpear com a parte certa da mão. Mesmo na média distância, eu estou batendo com a parte certa da mão. Para o Muay Thai isso tem diferença? Para o Muay Thai eu diria que o mais indicado é o cruzado com a palma da mão para baixo. Por quê? Porque no Muay Thai a gente utiliza mais o cruzado na média distância do que na curta. Não quer dizer que não pode ser usado na curta, tem muita gente que usa, mas na curta o Muay Thai tem outras armas, outras ferramentas para serem usadas, que são as cotoveladas, que é uma ferramenta muito contundente e que eu acho preferível na curta distância do que o cruzado, do que golpes curvos. Então, como o cruzado é majoritariamente utilizado em uma média distância no Muay Thai, ele encaixa melhor dessa maneira em uma média distância. Eu diria que essa seria a maneira mais indicada de utilizar o cruzado no Muay Thai. Eu vou passar agora para vocês alguns detalhes da técnica do cruzado e depois a gente vai fazer a execução dela inteira. Alguns detalhes que vocês precisam prestar atenção. A posição do braço, na hora de disferir o cruzado, o braço precisa estar assim, paralelo ao chão. Nada de bater com o cotovelo mais alto ou com o cotovelo mais baixo. Isso vai fazer com que vocês dispersem a energia mecânica que vocês vão gerar no movimento. Então, ao invés de vocês jogarem toda a energia em um único ponto, vocês acabam dispersando essa energia. E o cruzado ainda com o cotovelo baixo, a maioria das vezes ele se segue do ombro baixo também, que é um segundo ponto a se observar. Na hora de jogar o cruzado, na hora de utilizar a técnica, o ideal é que o ombro esteja alto, fechando o ângulo do queixo, protegendo o queixo de vocês de qualquer golpe que possa vir por cima do braço. Então, na hora de usar o braço na horizontal, queixo alto, ombro alto, cobrindo o queixo, a mão contrária continua na guarda. Nada de jogar o cruzado e deixar essa mão cair. Então, são os detalhes que vocês precisam observar. Outra coisa, a mesma velocidade e intensidade que vocês usam para bater o golpe, vocês devem utilizar para retornar o golpe à guarda. Não vão bater o golpe rápido, forte e desacelerar na volta, porque isso faz parte do fator defensivo do padrão técnico. Eu preciso bater e está pronto para me defender de novo, ok? Não batam também o cruzado. Pensem o seguinte, o meu alvo está aqui. Por que raios eu vou fazer isso aqui? Ou isso aqui? Então, não joguem, não passem o cruzado do ponto. Isso é desnecessário. Bate ele no alvo e traz de volta para a guarda. Então, eu percorri, eu já volto ele, tá? Nada de jogar o cruzado lá, fazer essas coisas absurdas. Então, esses são detalhes para se observar. Quanto à execução da técnica, vamos falar disso e eu vou mostrando a execução para vocês passo a passo, tá? A execução da técnica vem desde o pé. Isso é física, gente. Isso é ciência, tá? Se a gente quer potencializar a força do golpe, a gente precisa entender que a física nos diz que força é igual à massa vezes aceleração. Certo? Vamos deixar um pouco a aceleração de lado. A aceleração a gente ganha com a especialização do movimento e com o trabalho de potência muscular, trabalhando a fibra muscular correta, etc. E a gente não vai abordar isso nesse vídeo, tá? Mas o ganho de massa, ou seja, você aumentar a massa do golpe, você aumentar o peso do golpe, consequentemente aumentando a força do golpe, vem de eu trazer a força lá do chão. Quer ver? Terceira lei de Newton, isso é lei da física, a terceira lei de Newton nos diz que é a lei de ação-reação. Diz que se eu empurrar uma parede, ela me empurra de volta. Certo? O movimento de caminhar, como a gente caminha no dia a dia, o movimento de caminhar nada mais é que física. Terceira lei de Newton, eu empurro o chão e ele me empurra de volta, me projetando para frente. A mecânica do movimento de caminhar me faz andar para frente. Então, eu empurro o chão, ele me empurra de volta e eu vou andando para frente. Isso é caminhar. E bater o golpe com força, bater o golpe certo, também parte do mesmo princípio. Eu empurro o chão e ele me empurra de volta e eu vou fazendo uma cadeia de movimento, uma cadeia mecânica, uma cadeia cinemática, onde um segmento empurra o outro. O metatarso que empurra o tornozelo, que empurra o meu joelho, que empurra o meu quadril, o meu tronco, o meu ombro e bate o golpe. Então, a força vem de baixo até chegar no golpe e isso é física. Claro que é diferente da maneira como ele é executado no boxe e eu vou mostrar isso para vocês agora. No Muay Thai, eu vou trabalhar hoje com... Ele pode ser trabalhado com um passo, com outras maneiras. Eu vou trabalhar com um deslocamento em um tempo, que eu acho que é o melhor jeito de se aprender e de se entender e de se executar o cruzado. O deslocamento em um tempo é popularmente conhecido por meio passo. Então, é onde eu avanço a perna da frente e depois eu retorno ela para a base normal. Então, como eu vou fazer? Eu avanço a perna da frente e eu vou empurrar o chão e ir gerando essa força mecânica. Então, é gerando essa cadeia cinemática onde eu vou empurrando segmento por segmento. Como? E aonde... Aqui, no boxe, é comum isso. No Muay Thai, isso não pode ser feito. Lembra que eu falei que o que dá as bases para o gesto técnico de uma modalidade é o regulamento da modalidade, o que pode e o que não pode ser feito. E no Muay Thai, a gente tem chute na perna, a gente tem técnicas de desequilíbrio, a gente tem um monte de coisa desenvolvida para quebrar a postura e quebrar o equilíbrio e machucar, que são os pilares da pontuação do Muay Thai. Então, pensem no seguinte. Eu não posso torcer dessa maneira. Eu tenho que empurrar o chão, mas sem torcer assim. Como eu vou fazer? Então, saindo da posição de luta, saindo da postura, eu avanço um pouco a perna da frente e empurro o chão com um movimento de rotação leve. Nada de girar demais. Leve. Onde eu consigo empurrar, como eu falei antes, o meu tornozelo, que empurra o meu joelho, que traciona o quadril, que aí vai levar ao movimento do cruzado. Então, o movimento da minha perna vai ficar esse aqui, ó. Ó. Nada de um giro exagerado do movimento. Ok? O meu tronco vai rotacionar também, pra bater, tá? E aí a gente chega no movimento do braço. Um erro muito comum que eu vejo é a galera abrir o cotovelo pra jogar o golpe. Ou, é bem comum ainda, inclusive com alguns atletas de alto nível profissional, de abrirem o braço pra jogar o golpe. Gente, vamos voltar pra ciência, vamos voltar pra física aqui, tá? A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. É isso que a física nos diz. Então, se eu abrir o braço dessa maneira, um golpe reto me pega antes do que o meu golpe curvo possa chegar nele. Então, qual a maneira ideal de eu fazer isso? É, eu torcer um pouco o meu tronco, eu recuo um pouco o meu ombro esquerdo, no meu caso, que sou destro, e tô ensinando como exemplo hoje, o cruzado com a mão da frente. Eu recuo um pouco o meu ombro esquerdo pra daí jogar o direito, pra jogar o cruzado, tá? Então, eu recuo um pouco o meu ombro esquerdo e daí eu jogo o cruzado. Também é diferente do boxe, gente. O boxe executa uma esquiva pra fazer esse movimento. O boxe é fazer esse movimento aqui de se esquivar em diagonal pra jogar o cruzado. Não confundam, não é a mesma coisa. O que a gente faz no Muay Thai é um leve movimento, porque a gente precisa muito da postura aqui e se eu entrar com o corpo tão torcido, sem a postura ideal no Muay Thai, você vai tomar um chute na entrada, vai desequilibrar, o que pontua muito pro adversário. Então, não é a mesma coisa. Embora tenha similaridades, embora seja um golpe curvo com o punho, ele tem diferenças na execução, tá? Então, o movimento é muito mais sutil pra se encaixar o cruzado. Até porque, entendam, alguns atletas tendem a fazer esse movimento mais largo porque sentem mais força pra fazer isso. por que que eles sentem mais força? Porque o cruzado de sair daqui pra fazer isso aqui, mesmo com toda a cadeia de movimento, não gera a força necessária. Então, às vezes, tu precisa de um pouco mais de distância pra jogar. Então, eu não posso fazer isso e acabar, vacalhar com a minha defesa dessa maneira. Então, o meu rosto acompanha o movimento pra que eu possa ter a execução correta. Então, o movimento, certo, é a minha cabeça, se o meu punho vai abrir, se o meu braço vai abrir e se distanciar um pouco pra entrar, eu acompanho esse movimento com o meu tronco pra daí executar. Então, eu acompanho um pouco. Isso vai ficar muito mais natural quando você joga uma sequência, por exemplo, um direto e um cruzado que já faz esse movimento. O direto já torce o teu tronco naturalmente. Então, no momento que você for jogar um direto e um cruzado, você vai ver que é a mesma coisa. Pensa como se fosse jogar um direto sem jogar o direto. É quase a mesma coisa, ok? É quase a mesma coisa, tá? Então, assim, esses são os detalhes da construção e da execução de um cruzado e eu vou mostrar, então, como que junta isso tudo pra sintetizar e fazer o cruzado como ele tem que ser. Então, saindo da posição de luto, o que vocês vão fazer é avançar a perna da frente, tá? Ao mesmo tempo que eu dou uma leve rotacionada no meu tronco, tá? Faz o movimento de avanço ao mesmo tempo que eu vou rotacionando levemente o meu tronco, tá? E aí, eu vou disparar o cruzado. Como? Sem abrir o cotovelo, sair daqui, tá? E empurrando o chão. Então, eu vou empurrar o chão gerando essa cadeia cinemática onde um segmento vai empurrando o outro que empurra o meu tronco, que empurra o meu ombro, que empurra o cruzado, tá? O movimento da perna é esse. Nada de torcer como no boxe lá, com o corpo totalmente torcido, tá? Isso não funciona no Muay Thai só pra relembrar. Então, avancei torcendo levemente, empurrei o chão jogando o cruzado e volto pra base, tá? Mais uma vez. Então, rotaciono ao mesmo tempo que avanço a base, levemente, nada exagerado, vale frisar isso, empurro o chão, que empurra segmento por segmento, até chegar no cruzado. Esse é o cruzado do Muay Thai. Ok? Então, galera, por hoje era isso. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, deixa aquele like aí pra gente e a gente segue nessa. O movimento é mais sutil. Tava tão bem. Caralho! Ajuda aqui, amor!